Pedem-nos que adicionemos 0,822 a 5,65. Vamos reescrever isto. Ao fazê-lo, vamos alinhar as vírgulas, de modo a alinharmos também os algarismos com o mesmo valor posicional. É indiferente o número que escrevemos em primeiro lugar, mas eu gosto de pôr primeiro o número maior. Vamos então escrever 5,65. E não se esqueçam, o importante é alinharmos as vírgulas. Então, se escrevermos 0,822, temos de alinhar as vírgulas. Vou fazer isso. Vou escrever a vírgula mesmo abaixo da outra vírgula. E fica 0,822. Agora já podemos somar. Já podemos somar. Vamos lá ver o que temos de fazer. Devemos começar pela ordem mais pequena. Assim é mais fácil fazer o transporte. Então podemos dizer, espera lá, tenho de adicionar 2 milésimas a algo. E não vejo nada aqui. Bom, podemos dizer que temos 0 milésimas. Assim já fica mais claro. 0 milésimas mais 2 milésimas é igual a 2 milésimas. 5 centésimas mais 2 centésimas é igual a 7 centésimas. 6 décimas mais 8 décimas é igual a 14 décimas. Bem, 14 décimas é o mesmo que 4 décimas e 1 unidade. Também podemos dizer que transportamos o 1. Seja como for, a verdade é que isto é 14 décimas. Por isso podemos dizer que é 4 décimas e 1 unidade. Podemos pôr o 1 na casa das unidades. Assim ficamos com 1 mais 5 que é 6. Como é evidente, não nos podemos esquecer da vírgula. A vírgula é aqui. E ficamos com 6,472.